Olá turminha, estamos aqui novamente, hoje nós vamos falar de equações químicas e eu não estou sozinha, eu estou com o Paulo. Olá Paulo, tudo bem? Então vamos aos nossos objetivos, mas antes, abrir o seu caderno, caneta e lápis aí na mão, vamos fazer anotações que vão ser muito úteis para que depois nós possamos reforçar o aprendizado de hoje, ok? Vamos aos nossos objetivos. Entender balanceamento das equações, aprender a balancear as equações. Vamos conversar sobre essa imagem? Olha que imagem bonita, observando essa imagem, como conseguiram estabilizar essas pedras? O que aconteceria se colocarmos mais uma pedra em um dos lados? Ou se tirarmos uma pedra de um dos lados? O que vai acontecer? Eu quero que você pense um pouquinho e a gente já volta para falar sobre essa imagem. E aí E aí E aí turminha, analisou? Observando essa imagem aqui, como será que conseguiram estabilizar? Vamos analisar essa primeira pergunta. Observe que nós temos três pedras de cada lado, certo? Então, isso balanceou esses objetos aqui. Eu ia falar gangorra, lembra gangorra, né? Mas nós podemos chamar assim. O que aconteceria se colocarmos mais uma pedra em um dos lados? Vai tombar? Vai ficar sem balanceamento, desequilibrado. Da mesma forma, se nós tentarmos adicionar mais um objeto ali, mais uma pedra, né? Um lado vai ficar mais pendido, o outro vai ficar mais alto, o outro mais baixo. Então, não vai ter equilíbrio. Não vai ter um balanceamento. Igual aquele balanceamento que a gente faz com os pneus de carro, né? Para manter o quê? Uma estabilidade. É o que nós observamos aqui nessa imagem. Balanceada e com estabilidade. Balanceamento de equações. Método utilizado para determinar a quantidade de matéria de cada uma das substâncias da reação, estabelecendo as proporções entre os componentes. A quantidade de átomos dos reagentes deve ser igual ao número de átomo dos produtos. Manter de reagente e produto. Respeitando a lei. Lembra a lei lá de Lavoisier? Que a gente mantém o mesmo número da massa dos reagentes, a gente mantém o número de massa ali nos produtos. Onde os átomos participantes não são criados e nem destruídos. Apenas sofrem um rearranjo entre eles quando passam de reagente para produto. Mantendo-se então o número de átomos, o número de massa, reagente e produto. Para realizar o balanceamento de uma equação química, utilizamos números inteiros chamados de coeficiente. Posicionado sempre à esquerda da fórmula da substância. Seja ela do produto ou do reagente. Ok? Então aqui nós temos uma demonstração. Essas letrinhas, esses caracteres aqui que estão em vermelho, estão representando para nós então o coeficiente. Então as letras A, B e C representam os números que vêm ao lado do elemento químico. E nós chamamos esses números ali à esquerda, nós chamamos de coeficiente, que torna a equação balanceada, equilibrada. Ok? Agora a gente vai ver aqui um exemplo de reação balanceada. Aqui nós temos reagentes, um átomo de carbono mais dois átomos de oxigênio. Nós temos aqui o produto final, um átomo de carbono mantendo o balanceamento, mantém-se. E dois átomos de oxigênio. Ou seja, o número de átomos dos reagentes permaneceu ali nos produtos. E nós temos ainda uma imagem para ilustrar para nós essa reação, essa equação, que está bem balanceada. Então essas bolinhas azuis aqui, elas estão representando dos dois lados um átomo de carbono. E nós temos as duas vermelhinhas que estão representando quem? Os dois átomos de oxigênio. Do lado do reagente e do lado do produto. Ou seja, está balanceada essa reação química. Quando os reagentes se transformam em produtos com a mesma quantidade de átomos, nós temos então uma reação balanceada. Agora, a gente vai ver um exemplo de uma reação não balanceada, que não tem equilíbrio, não tem estabilidade. Vamos conferir aqui. Nós temos então aqui nos reagentes, dois átomos de hidrogênio mais dois átomos de oxigênio. Vamos conferir no produto. Nós temos dois átomos de hidrogênio. Ok. E nós temos um átomo de oxigênio. Errado, né? Porque aqui nos reagentes nós temos dois átomos de oxigênio. Ou seja, não manteve-se ali no produto o mesmo número atômico do oxigênio. E aqui nós temos uma imagem para ilustrar para nós essa reação que não está balanceada. Nós temos aqui nos reagentes os dois átomos de hidrogênio e os dois átomos de oxigênio. Ok. Nos reagentes. E lá no produto nós temos os dois átomos de hidrogênio, mas somente um de oxigênio. Então perceba a balança como ela está. Não está estabilizada. Não teve um balanceamento. Então este aqui é um exemplo de uma reação química não balanceada. Quando a quantidade de átomos do reagente e do produto são diferentes. Ou seja, a quantidade de átomos ali dos reagentes, dos elementos envolvidos, é diferente do número de átomos ali dos elementos que estão no produto, no resultado final. Legal? Vamos fazer um exercício agora para enriquecer o teu aprendizado? A imagem abaixo é de uma balança que não está igualada. Olha, veja bem, está desproporcional. Sobre o que você aprendeu, sobre balanceamento. O que tem que ser feito para que ela fique no mesmo nível? Observe bem. Eu vou dar um tempinho para você e já volto para conferirmos juntos a resposta. Até daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, galerinha? E aí, galerinha? Voltei e eu estou ansiosa para saber aí o que você respondeu. Está fácil e eu tenho certeza que você mandou bem a resposta aí. A imagem abaixo, então, é de uma balança que está desigualada. Sobre o que você aprendeu sobre balanceamento. O que tem que ser feito para que essa balança fique no mesmo nível? Então, você aprendeu que para uma reação ficar estável, o reagente, o produto, tem que ficar o quê? Iguais. Para igualar essa balança é necessário mais uma bolinha azul do lado direito, ficando dois átomos de cada elemento de cada lado. Então, olha só. Aqui nós temos quatro átomos de dois elementos diferentes e aqui nós temos esse desproporcional, essa desigualdade. Dois átomos de um elemento e um átomo de um outro elemento, diferente aqui do reagente. Então, ela está desigualada, essa balança. Aí, nós igualamos ela aqui. Essa ilustração, ela demonstra para nós. Dois átomos de um elemento de um lado, mais dois átomos de um outro elemento de um outro lado, que nós chamamos de reagente. E lá do outro lado no produto, nós temos o quê? Está igualado, está balanceado, nós temos. Mantém-se os dois átomos de um elemento, mais os dois átomos de um outro elemento, mantendo, portanto, essa balança no mesmo nível. Nós chamamos de balanceamento. Está balanceada, ok? Parabéns pela sua resposta. Eu tenho certeza que você entendeu bem esse assunto. Passo a passo do balanceamento. Então, um passinho de cada vez, ok? Para que a gente possa entender bem o processo. Identificar a primeira coisa para o balanceamento. Identificar reagente e produto. Na certeza ali de que está acontecendo uma reação química, ok? Então, nós temos aqui uma equação que está demonstrando para nós o reagente e o produto, ok? Então, esse primeiro passo conferido. No segundo passo, nós devemos contar o número de átomos dos reagentes. Vamos conferir? Então, o mesmo número de átomos dos reagentes. Nós temos aqui quantos átomos? Dois do hidrogênio e dois do oxigênio. Quatro átomos. Professora, mas não deveria ser diferente, não. Porque os dois átomos de hidrogênio com os dois átomos de oxigênio está formando uma única molécula. O peróxido de hidrogênio. Então, nós somamos aqui esses dois átomos, né? Que vai dar o total de quatro. Aqui nós estamos falando do total de átomos do reagente, ok? Terceiro passo, nós vamos contar o número de átomos de cada produto. Então, está percebendo que é passo a passo mesmo, né? Para que a gente vá fixando bem, aprendendo bem sobre essa questão de balanceamento das reações químicas. Então, aqui nós temos no produto, veja bem, dois átomos. Professora, mas embaixo está três. Ah, eu quero chamar a sua atenção. Nós temos dois átomos de hidrogênio. E de onde será que saiu o outro? Ele está invisível, mas ele está aqui. Nós temos aqui, representado no oxigênio. Então, nós temos aqui, nesta molécula, nós temos três átomos. Dois do hidrogênio e um do oxigênio. Aqui, dois átomos do oxigênio. Então, nós acabamos de conferir a contagem do número de átomos do produto. Não esquecendo que aqui o átomo do oxigênio está invisível, mas ele deve ser contado, ok? Porque ele está sendo demonstrado aqui para nós. O quarto passo. Cuidar para não alterar as moléculas. Então, vamos observar aqui. Nós temos aqui, essa molécula, o peróxido de hidrogênio, com dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Aqui do outro lado, nós temos dois átomos de oxigênio, dois de hidrogênio e um de oxigênio. Olha aqui embaixo um erro. Dois átomos de hidrogênio. Então, esse é o cuidado para não alterar as moléculas. Três átomos de oxigênio. Aqui deste lado, permanece, então, o número atômico dos elementos. Quinto passo. Alterar a quantidade de reagente ou de um produto até encontrar as proporções corretas. Então, aqui, nós temos aqui quatro representações equacionais de reações químicas que nós vamos, então, ficar alterando até o quê? Até obtermos a proporção correta, então, do número de massa, o número atômico destes elementos, né? O coeficiente é que nós falamos inicialmente. Então, aqui nós temos, né, essa primeira equação representada aqui para nós o peróxido de hidrogênio com dois átomos de hidrogênio, dois átomos de oxigênio. Do outro lado, dois átomos de hidrogênio, dois átomos de oxigênio, perdão, mais dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí, aqui, a gente começa a alterar. A gente faz as alterações, né, até que a gente chega a uma proporção correta. O que que quer dizer essa última proporção aqui, né, essa última equação que está evidenciando para nós o balanceamento. Nós temos o quê? Duas, são duas moléculas de peróxido de hidrogênio, deste lado aqui. E mantém-se aqui os dois átomos de oxigênio, mais as duas moléculas de água. Duas, dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. O sexto passo do balanceamento, refazer a contagem dos átomos no reagente e no produto. Então, anteriormente, lá no comecinho, a gente foi. Primeiro passo, conferir do reagente. No segundo, do produto. Aqui, nós já vamos analisar toda a equação, ok? Então, vamos lá. Duas moléculas, nós temos de peróxido de hidrogênio aqui. Então, veja bem. Vamos fazer aqui a contagem? Dois, dois, com dois. Professora, não seria seis, não. Então, duas moléculas vezes quatro átomos, total de oito. Duas vezes quatro, oito. Somamos os átomos e ele é multiplicado aqui pelo coeficiente, o dois que se refere ao número de moléculas, ok? Então, aqui reagente, oito. Conferido? Aqui do outro lado, dois átomos de oxigênio, mais dois. Professora, de novo, dois com dois, quatro. Não. O que a gente faz aqui? Dois vezes esse dois aqui, mais um átomo de oxigênio. Então, aqui nós temos três átomos. Dois átomos de oxigênio, mais um átomo de oxigênio. Nós temos aqui três átomos. Vamos tampar esse dois aqui. Nós temos aqui, então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Dois vezes três, seis. Entendeu? Então, o coeficiente multiplica ali o número de átomos dos elementos, ok? Vamos fazer um exercício? Observe as duas reações. Aqui nós temos duas reações químicas, duas equações. Indique qual está com o balanceamento correto. Então, nós temos duas equações. Você vai indicar qual está no balanceamento correto, justificando a sua resposta. Tanto para a questão errada, quanto para a questão correta. Eu vou dar um tempinho para você, para você resolver com calma e a gente já volta para conferir juntos, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, turminha? Resolveu o exercício? Vamos conferir juntos? Então, observando essas reações químicas aqui, você indicou aquela que está com o balanceamento correto e aquela que está com uma reação de balanceamento errada. Vamos conferir. Então, a letra A está errada, né? Está errada por quê? Porque nós temos quatro átomos de ferro no reagente e dois átomos de ferro no produto. E dois átomos de oxigênio no reagente e dois átomos de oxigênio no reagente e três no produto. Então, já descartamos. Tenho certeza que você acertou. E a B é a equação que está correta. Por quê? Está balanceada, né? Nós temos dos dois lados, reagente e produto. Nós temos o quê? Quatro átomos de ferro. Quatro aqui no reagente e quatro aqui no produto. E nós temos seis átomos de oxigênio. Aqui. Três vezes dois, seis. Três vezes dois, seis. Ou seja, essa reação, ela está balanceada. Ela está equilibrada. Quero parabenizar você por você ter resolvido esse exercício, ok? Este exercício é aquele que nós vamos fazer e nós vamos surpreender a nossa professora. Nós vamos partilhar com os nossos colegas de turma, certo? Considerando-se a equação química não balanceada, tá? Nós temos uma equação química aqui que não está balanceada. E admitindo-se num balanceamento o coeficiente seis. Então a gente vai ter que utilizar esse coeficiente. Para cada produto, qual será o coeficiente de cada reagente? Então você vai balancear, certo? Vai fazer o balanceamento dessa equação. Depois você vai compartilhar com os seus colegas e com o seu professor. E eles vão gostar muito porque eles vão ver todo o teu desempenho, a tua aprendizagem a respeito do balanceamento nas reações químicas. Eu vou dar um tempinho para você anotar essa questão. E aí 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 Espero que você tenha gostado da aula, que você tenha feito várias anotações. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!